Então, mais uma questão aí que falando, falando o que? Da energia geotérmica, energia geotérmica, calor que vem de dentro da Terra, beleza? Que é uma modalidade de energia não muito usada, não muito conhecida, né? Mas que vem o que? Da movimentação aí, né? De calor, né? Que você tem no interior da Terra, muito bem. Ele coloca uma figura, né? Onde você tem essa energia sendo liberada, né? Energia lá do centro da Terra, né? Essa energia subterrânea, água subterrânea, escapa por quebras da superfície, formando piscinas termais e geigeres, a partir dos quais pode ser canalizada e usada em residência. Que é uma água já aquecida, né? Você diminui a necessidade de utilizar, por exemplo, energia elétrica, né? Lenha, dependendo do local, ok? Essa fonte de energia representada na figura, considerada uma das mais limpas e sustentáveis do mundo, é extraída do calor gerado o quê? Circulação do magma. Esse magma, né gente, em contato com a água de lençóis freáticos, né? Beleza? Ou de partes de aquíferos, vai aquecer essa água, beleza? Sob pressão, devido aos gases da evaporação da água, você vai ter o quê? Essa água evoluindo aí para a superfície, né? Uma água já aquecida, você tem a necessidade menor de consumo de energia elétrica, ok? Circulação do magma no subsolo, valeu? Esse magma quente vai aquecer a água, gerando água quente aí, então, portanto, gastando menos energia. Para essa questão, resposta letra A. Pode ir no nosso canal do YouTube Enem para o Matheus Prado, e aproveita que você já está na internet, vai lá no www.guienem.org.br para adquirir o nosso material aí, bacana, que aí você acompanha tudo legal, gente. Continue estudando aí, um abraço!